Música Quatro dos sete municípios que estavam na primeira fase do plano de reação contra o coronavírus, todos por Rondônia, do governo estadual, foram reenquadrados na fase 2. Jiparaná é uma dessas cidades. O prefeito Isaú Fonseca, do MDB, já havia manifestado que questionaria a posição da cidade na primeira fase, que é a mais restritiva e só libera o funcionamento do comércio essencial. A mudança foi oficializada pelo governo, dando o mesmo benefício às cidades de Alto Alegre dos Paricis, Presidente Médici e Rolinde Moura. Jiparaná, a segunda maior cidade de Rondônia, tem mais de 5 mil infectados e ultrapassou 120 mortos pela Covid-19. Agora o estado tem três municípios na fase 1, 10 na fase 2 e 39 na fase 3. Até agora nenhuma das 52 cidades evoluiu para a última, quando começa a reabertura total do comércio. De Cacual em Rondônia, Iuri Lima. Música Música